Olá, olá, querido professor da EBD. Eu sou a professora Josiane Freitas, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje, junto com você, nós vamos falar sobre a lição número 8 da classe maternal. Uma lição preciosíssima. Nós vamos falar sobre algo muito importante que aconteceu na minha e na sua vida e também na vida de alguém muito especial, né? Ele que é o Senhor da nossa vida, o nosso Redentor, isso mesmo, Jesus. Nós vamos falar hoje sobre o batismo de Jesus. O título da lição eu preparei, então, de uma forma simples, ok? Aqui eu tenho metade de uma folha de EVA e eu fiz uma moldura. Eu quis passar a ideia de porta-retrato. Então, aqui nós temos o título da lição. Jesus é batizado. A minha letra não é das melhores, mas eu creio que a sua letra é melhor do que a minha ou você pode estar fazendo de um... talvez por computador ou da forma que você achar melhor, tá? Mas aqui eu quis colocar o título da lição e por que a ideia de porta-retrato. Veja bem. Eu trouxe para você um quadro de fotografia. Aqui eu tenho três fotos de batismo. Uma no batistério ou tanque batismal, outra em um rio e a terceira foto em uma piscina, tá? Uma dica que eu dou para você, se você tiver em casa aqueles quadros de alumínio que a gente prega as fotos com imã, você pode levar para a sua sala de aula. Vai ficar bem diferente. Pode colocar foto sua no momento do seu batismo. Aqui, essas imagens eu tirei do Google, tá? A ideia disso é perguntar para as crianças se elas já assistiram a um batismo, se elas já viram a foto do papai e da mamãe nesse ato, né? Ou de algum irmão. Explicar para elas a importância desse momento. Então, aqui eu trouxe essas três imagens feitas de forma simples. Aqui eu tenho um papel cartão e na frente eu colei um EVA, né? O papel cartão serve para deixar a estrutura mais rígida e as fotos, conforme eu já expliquei, eu tirei do próprio Google, mas você pode estar fazendo diferente, conseguindo fotos reais e tudo. E a ideia que eu dou é colocar na mão das suas crianças para eles poderem ver mais de perto esse momento tão importante do qual nós vamos falar hoje. Amém? Então, aqui eu trouxe para você o título da lição já apresentado, mais o quadro com as fotografias para que a criança já tenha em mente do que nós vamos falar nessa aula. Eu trouxe também uma ideia de oferta. Eu tenho o hábito de trazer sempre um coletor de oferta diferente, tá? Como nós vamos falar de batismo e o batismo de Jesus aconteceu em um rio, eu revesti uma garrafa PET de EVA, tá? E fiz um cifrão de dourado, ok? Quis dar a ideia de água, ó, da forma bem simples. Se você já tiver um ofertário que você está acostumado a usar todas as aulas, não tem problema. É só mesmo porque eu gosto de trabalhar com material reciclado. Aqui eu aproveitei o restante das coisas que eu já usei. Então, eu acho bem interessante essa questão da reciclagem, não é mesmo? Momento do louvor. Eu pensei bastante acerca do louvor e me veio também uma canção que há algum tempo eu não escuto, mas ela é muito marcante, eu creio que você já conheça, tá? E eu vou trazer também uma dica de como apresentá-la na sua aulinha. Você se lembra daquela canção assim? Nasci com o coração sujinho, o sangue de Jesus lavou. Agora ele ficou branquinho, o sangue de Jesus lavou. Obedecer em Deus crescer no céu, eu vou morar. Obedecer em Deus crescer no céu, eu vou morar. Eu já cantei muito essa canção ao longo dos meus anos de ministério. A dica que eu dou pra você, faça corações, né, com as cores do plano da salvação. Você pode estar mostrando, colocando, chamar o número certo de crianças pra frente. Cada uma segura uma determinada cor de coração. Você pode louvar, né, falando que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Essa é a mensagem que você vai passar através dessa canção. E aí, já a questão do batismo, né, que é aquilo que evidencia, que mostra a nossa escolha. Muito bem, momento da oferta, momento do louvor. Temos também um momento muito importante, que é pra criança memorizar o texto bíblico, né, o nosso Para Guardar no Coração, que antigamente era o nosso texto auro. Para o Para Guardar no Coração, você já deve ter percebido que tá muito na moda os smiles, né. Você que faz uso de ferramentas como WhatsApp e tudo mais, tá se tornando muito comum o uso dos famosos smile. Aqui eu tenho um smile simples, eu fiz ele com papel cartão amarelo, como você pode ver. Dá pra fazer bem mais elaborado do que isso. E onde é que está o nosso Para Guardar no Coração? Você vê o smile com um sorriso bem grande. E aí, segue o texto bíblico, né, que está escrito Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus, capítulo 3, versículo 17, né. Essa frase tão linda, que o Papai do Céu falou pra Jesus. É uma ideia simples, bastante rudimentar, mas eu creio que as suas crianças vão achar um pouco diferente, tá. Já havia um tempo que eu queria trabalhar com o smile, E aí eu decidi, como nós estamos falando de alegria, por que não um sorriso de orelha a orelha, tá certo? Ok. E para a história. Bem, inicialmente eu tinha pensado em pegar bonecos, tá, pequenos, Colocar uma roupa normal no boneco, que parecesse Jesus, é claro, E literalmente batizá-lo, né, fazer uma mini piscina, inventar alguma coisa. Mas eu pensei em algo mais prático ainda e mais fácil das crianças terem contato, Porque para a idade que nós ministramos, que é crianças de 4 a 5 anos, É muito importante essa questão do tato, ok? Então eu trouxe algo que as suas crianças vão poder acessar facilmente. Ó, aqui eu tenho metade de um EVA, ok? Eu juntei para ficar mais firme, ambas as metades. Aqui eu fiz o Rio Jordão, ó, como se fosse um bolso. Aí você pode colocar nuvens, você pode estar fazendo pingos de água. E aí a gente vai falar de João Batista. Que João Batista era um profeta, que nasceu antes de Jesus, um pouco antes eles eram primos. E João Batista, ele vivia no deserto, tá, falando do amor de Deus, falando que Jesus viria e que Jesus salvaria o mundo. Enfim, e Jesus era chamado, João era chamado de João Batista por batizar as pessoas. E ele dizia que ia batizar as pessoas com água, mas viria aquele que batizaria com fogo, né? Com as línguas estranhas, enfim, com os dons e tudo mais. Eu penso que todo professor deve ter um Jesus, né? E algum outro bonequinho que ele possa representar. Aqui você pode representar Abraão, você pode representar Josué, enfim, com outro bonequinho. São bonequinhos simples, ó, também de EVA. Pode estar usando bonecos com palito de picolé. Enfim, o que falar mais alto na sua criatividade. Aí você coloca o João Batista dentro do Rio Jordão, né? Pode dizer, João Batista estava lá pregando, né? Dizendo que ele batizaria as pessoas com a água, mas que Jesus estava vindo e que Jesus também batizaria. E aí Jesus apareceu. E por que será que Jesus apareceu lá? Bem, Jesus já era o filho de Deus. Ele sabia disso, né? Mas mesmo assim, ele foi ao Rio Jordão para ser batizado por João. Então, aí você pode fazer com uma profundidade, ó, que dê para mergulhar Jesus. Pode fazer maior, pode fazer com TNT. Então, Jesus foi batizado, crianças, para nos ensinar o quão importante é essa lição. O quão importante é nós mostrarmos para as pessoas que nós fizemos essa escolha de pertencer a Cristo. Depois, as crianças podem estar brincando, né? Podem batizar Jesus ou até mesmo o João Batista, né? Fica algo ao alcance deles, ok? Mas a nossa história conta que assim que Jesus foi batizado por João Batista, o que o Papai do Céu fez? Repousou sobre Jesus uma pomba, né? Um pássaro branco. Aí você pode perguntar, quem já viu, né? Esse pássaro branco. Esse pássaro veio, repousou sobre a cabeça de Jesus e aí ouviu-se uma voz. E essa voz dizia o texto da nossa lição. Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Você pode estar mostrando esse versículo na Bíblia, né? Para as crianças. Ó, pode colocar assim também. Imprimir, tá? Procurei a imagem no Google, imprimi e colei num palito. Esse é um palito de algodão doce. Você pode colocar num palito de churrasco, né? Qualquer coisa que esteja ao seu alcance, ok? Então, professor, a minha aula hoje foi bem prática, bem objetiva. Eu não estou com muitos recursos, como você pode ver, tá? Mas eu creio que ela explica bem a mensagem que a gente quer passar. E cabe a você orar, buscar a direção de Deus, ok? Para esse momento tão importante que é a sua escola bíblica. Cabe a você buscar ideias vindas do céu, que vão explanar o que você está sentindo, aquilo que a palavra de Deus quer transmitir. Então, eu orei, eu busquei ao Senhor. Foram essas as dicas, né? Que eu trouxe para vocês hoje, com muita alegria. Não deixe de explicar para o seu aluno a explicação básica, né? Do porquê, o que que Jesus quis nos ensinar com o batismo. Leia mais de uma tradução da palavra para extrair mais recursos sobre essa história para levar para a sala de aula. Porque o mundo investe na sua forma de conhecimento. Então, nós temos que trazer o melhor para a nossa sala de aula. A Bíblia já diz que o povo peca porque não tem conhecimento. Então, nós não queremos que as nossas crianças, ou pelo menos queremos que elas fujam do pecado. Então, para isso, a palavra de Deus precisa estar no coraçãozinho delas. Eu espero que essa aula seja proveitosa. Eu espero que você possa ser grandemente abençoado com essa história, com essa apresentação de recursos. Que a sua aula seja uma bênção. Amém, querido professor? Foi um prazer estar na sua companhia. Deus te abençoe. Até a próxima lição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.